Desde o início de janeiro desse ano, temos caminhado refletindo sobre a mutualidade cristã. Temos buscado no Novo Testamento a mensagem de Deus, a orientação do Senhor sobre o cuidado uns dos outros, sobre o relacionamento uns com os outros, a mutualidade. Durante todo esse período, nós já refletimos sobre amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, não odeiem uns aos outros, servivos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros, recebei-vos uns aos outros, não mintais uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, não nos julguemos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, aceitem-se uns aos outros. E no domingo passado, refletimos sobre cuidemos uns aos outros, o que significa ter cuidado uns dos outros, o que envolve esta ideia de cuidado. Domingo passado, pensamos sobre isso e vimos que a Palavra de Deus nos orienta que o cuidar dos outros envolve o interesse pelo estado espiritual daqueles que queremos cuidar. A Palavra de Deus diz no texto que lemos para reflexão desta mensagem, então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês nosso irmão Timóteo. Era Paulo preocupado com a situação espiritual dos crentes de Tessalônico, uma igreja nova, recém-fundada. Ele queria notícia, ele queria saber como eles estavam. E quando nós nos preocupamos com o estado espiritual dos nossos irmãos, isso inclui também a nossa afeição, o nosso carinho. Paulo diz assim, não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Ele abriu o coração, ele estava com saudade daqueles irmãos, estava querendo saber como eles estavam. Nós precisamos entender que a principal mensagem da Bíblia para nós é que nós somos irmãos. Independentemente de classe social, de conhecimento, de cultura, de raça, nós somos irmãos. E esta foi a palavra de Jesus em Mateus 23, verso 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Cuidar dos outros envolve essa preocupação com a situação espiritual do outro, mas também envolve estimular o outro a se manter firme na fé. Esta é uma função da igreja de Cristo Jesus. No texto que lemos, domingo passado, Paulo diz assim, nós o enviamos, fala de ter enviado Timóteo a Tessalônica para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Aquela igreja sofria muito a perseguição. Seus líderes foram presos. E Paulo, preocupado com o estado espiritual dos crentes, diz, olha, eu estou mandando Timóteo, ele está indo aí para que ele anime vocês, para que ele faça com que vocês sejam fortalecidos na fé. Cuidar do outro envolve prepará-los também para lidar com as tempestades, as perseguições da vida. Paulo disse, pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos de que íamos ser perseguidos, como vocês sabem, e isso aconteceu mesmo. E ele diz, é que eu tinha medo de que o diabo tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Paulo diz, olha, eu avisei a vocês, a perseguição viria. Quando vocês abraçassem a fé em Cristo, vocês seriam perseguidos. E o meu temor é que o trabalho da gente tivesse sido em vão em vocês, que o diabo tivesse arrebatado vocês de volta. Mas Paulo estava alegre porque aqueles crentes permaneciam firmes na fé. Cuidar dos outros envolve sentir alegria pelas suas vitórias. E é isso que Paulo diz. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé de vocês e do amor que vocês têm uns pelos outros. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam firmes por estarem unidos com o Senhor. cuidar dos outros envolve a gente sentir alegria, louvar a Deus, agradecer a Deus porque o meu irmão permanece firme e tem sido abençoado por Deus. cuidar dos outros envolve também orar. E Paulo diz naquela carta, dia e noite pedimos a ele de todo o coração que nos deixe e vemos. Orar com frequência, Paulo diz dia e noite. Orar fervorosamente, Paulo diz, nós oramos de todo o coração. orar com gratidão. E ele diz assim, e assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Orar para que a relação seja bênção para o outro. Ele diz pessoalmente para poder completar o que ainda falta em vocês. assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nos sentimos com mais alegria por sabermos que vocês continuam firmes na fé. Orar para que o outro cresça na fé, no conhecimento de Deus. E Paulo diz assim, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Orar para que o outro tenha vida de santidade, se distancie do pecado. E Paulo diz, e vocês serão completamente dedicados a ele, estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai. Cuidado. Nesse tempo de isolamento, em que muita gente perde o emprego, outros têm salários reduzidos, em que muitos têm pavor do vírus, medo da morte, em que o pânico se instalou, a gente precisa cuidar uns dos outros. O nosso cuidado pode fracassar, a nossa relação pode ser prejudicada, porque no meio desse estresse todo, a gente pode muitas vezes começar a se queixar. Não só queixar-se de Deus, mas queixar-se dos outros. E era sobre isso que eu queria pensar com você na noite de hoje. Abra a sua Bíblia comigo para Tiago 5, versículo 7 a 11. Acesse aí a sua Bíblia, Tiago 5, versículo 7 a 11. E a Palavra de Deus diz assim, Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E aí Paulo vai ao ponto que nós queremos pensar hoje à noite. Verso 9. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmão, tomai como exemplo de sofrimento a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu fiz a leitura do bloco, do texto, para não ler só o versículo 9, para que você possa compreender o contexto em que Paulo vai recomendar que não devemos nos queixar uns dos outros. no bloco inteiro, você pode perceber que a mensagem central em todos esses versículos é a paciência. É a palavra-chave no texto. E a palavra paciência, no grego aqui, tem o sentido de espírito paciencioso. Aquele que não perde o ânimo, significa perseverar pacientemente e bravamente durante o sofrimento e o infortúnio. Suportar as ofensas e injúrias. Literalmente, paciência vem da combinação de duas palavras gregas. macros, que significa longe, e tumos, que significa raiva, fúria. Literalmente, paciência seria manter a raiva, a fúria, longe de você. A expressão, portanto, quando Paulo diz ser de pacientes, perceba que no texto diz assim, portanto, irmãos, ser de pacientes. E esse portanto indica que o contexto da recomendação de Tiago são os versículos anteriores a esse texto. Qual é, então, o contexto anterior? Qual é a mensagem dos versículos anteriores? Se você tiver com uma Bíblia aberta, você pode consultar isso. Havia na igreja um grupo de homens de negócios que viviam em função de ganhar, lucrar, de qualquer jeito. Eles eram tão ávidos em lucrar, em fazer aplicações financeiras, que eles tinham uma presunção tremenda a ponto de dispensar a Deus desses seus planejamentos. Achavam-se todos poderosos. Você pode ver isso em Tiago 4, de 13 a 17. Seus lucros e riquezas eram adquiridas muitas vezes de forma fraudulenta. E por conta da exploração dos mais pobres. De tal forma que muitos dos seus trabalhadores recebiam seus salários de maneira humilhante. Havia um sofrimento terrível de muitos nas mãos daqueles que tinham mais dinheiro. Trabalhadores que eram explorados. E você pode perceber isso em Tiago 5, de 1 a 6. Esta situação causava um tremendo mal-estar dentro da igreja. Alguns crentes começavam a duvidar do valor da fé, da proteção de Deus, da bênção de Deus. E outros viraram verdadeiros bajuladores desses homens que tinham dinheiro. A ponto de lhes conceder posição de destaque durante os cultos. Você pode ver isso em Tiago 2, de 1 a 4. Então aqui é o contexto da situação geral da igreja. Quando Tiago vai dizer que os crentes deveriam ser pacientes. E que os crentes não deveriam se queixar uns dos outros. Imagine que é um contexto tremendamente terrível, que qualquer um de nós ia achar que era correto reclamar, que era correto queixar. E Tiago diz não. Essa situação gerava, dentro da igreja, a falta de paciência na espera da resposta de Deus às orações de muitos. E gerava, por outro lado, em muitos outros, a amargura, a queixa uns dos outros. Quando Tiago apela que os crentes exerçam a paciência, ele lança a mão de três exemplos para fazer esse apelo à paciência. O primeiro exemplo, veja o texto bíblico, é do lavrador. O que ele diz que prepara a terra pacientemente para lançar a semente e esperar as primeiras chuvas, esperar brotar e depois esperar as últimas chuvas para colher. Verso 7 e 8. O mais desafiador aqui é que Tiago evoca para o exercício dessa paciência, citando como exemplo o lavrador, ele evoca a vinda do Senhor. Sede, vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Literalmente, Tiago está dizendo assim, meus irmãos, aguentem. Está difícil, mas aguentem, porque a vinda do Senhor está próxima. Aguentem até a vinda dele. O segundo exemplo que ele toma para nos desafiar a sermos pacientes é o sofrimento dos profetas. E ele fala isso no versículo 10. Olhe os profetas que pregaram em nome do Senhor. Como sofreram, foram perseguidos e mortos. Então ele está dizendo assim, olhem para eles e sejam pacientes. E o terceiro exemplo é o de Jó, conhecido de todos nós, mas que Tiago já tomava Jó como exemplo para citar e para desafiar os crentes a fazerem o mesmo. Ele diz, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Versículo 11. Veja, são exemplos bíblicos citados por Tiago para dizer que devemos ser pacientes, que devemos suportar as aflições, que devemos suportar os sofrimentos. Mas em todos os momentos que Tiago faz isso, no texto bíblico aqui, pelo menos duas vezes, nós lemos Tiago lembrando a vinda do Senhor. Ele cita exemplos de paciência que devem ser modelo para nós, mas ele vai lembrar algo muito mais importante, a vinda do Senhor. No versículo 8, ele vai dizer, a vinda do Senhor está próxima. E no versículo 9, ele vai dizer, eis que o juiz está às portas. Então, meus irmãos, pensem comigo, nós temos exemplos bíblicos para sermos pacientes e nós temos uma motivação muito maior para suportar sofrimentos pacientemente, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próxima. Sejamos pacientes, suportemos os sofrimentos, sejam eles quais forem, porque o Senhor está chegando. Ele está às portas. No desafio de exercermos a paciência, há sempre o risco de que a gente comece a murmurar, não aguente, a gente comece a se queixar, a reclamar da situação. Por conta desta possibilidade de reclamar, de lamurear, é que Tiago faz mais um apelo. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros. Verso 9. A palavra queixar-se, ela tem aqui o sentido de lamentar, lamurear, derramar lágrimas ou chorar silenciosamente, ou chorar em voz alta e expressar o sofrimento. Tem até o sentido de expressar os sentimentos através de sons inarticulados, como gemei. Eu penso que o seu sofrimento, e talvez o meu, não chegue a tal ponto. Mas mesmo que chegue, Tiago vai dizer que nós não devemos nos queixar uns dos outros. A queixa, ela pode acontecer quando nós responsabilizamos o outro pelo sofrimento que passamos. Pegando o contexto de Tiago, diante do sofrimento, eu começo a lamentar a minha situação, e muitas vezes atribuí-la ao outro. Ele pode ajudar, mas não me ajuda. Se ele tivesse me ajudado, eu não estaria sem. Você já ouviu isso? Pessoas que passam por situações, e ao invés de colocarem isso na mão de Deus, ao invés de exercer a paciência, elas começam a atribuir a sua situação, a falta de ajuda, de apoio, de compreensão, de outro. Esta é a atitude do lamentar-se, do queixar-se, atribuindo a sua situação a outro. Muitas vezes não reconhecendo os próprios erros, muitas vezes não reconhecendo que a situação que passa pode ser resultado de escolhas mal feitas. É mais fácil sempre atribuir a outro do que olhar para nós mesmos. Nós não podemos esquecer que o sofrimento também é parte da existência humana. Estamos no mundo. E nesse mundo nós vamos passar por situações de dor, de sofrimento, como qualquer outra pessoa. nem sempre a minha situação, a sua situação, nem sempre é responsabilidade de alguém ou consequência mesmo do pecado. Muitas vezes a situação que nós passamos, elas têm a ver com a deterioração da vida, do homem, do mundo. Muitas vezes, como agora nessa pandemia, o sofrimento que nós passamos, com certeza, não é por culpa sua, minha, de A, de B, de C, mas é por culpa do pecado humano, da sociedade humana, e a mão de Deus se estende. E como nós estamos no mundo, fazemos parte do mesmo globo, o sofrimento nos alcança também. A diferença é que o sofrimento nos alcança, mas nós mantemos uma esperança. A palavra de Tiago, ao repetir por duas vezes que o Senhor está voltando, Ele está às portas, essa palavra para nós, ela é sempre uma esperança para suportar a dor e a aflição. Eu não sei se você leu a devocional de ontem, que nós mandamos para as famílias da igreja. O título da devocional de ontem foi É Melhor Sofrer. Nós destacamos o sofrimento naquela devocional como uma forma de identificar quem de fato está seguindo a Cristo Jesus. Você já pensou nisso? Quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12, ele diz, E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós passamos, a dor, a perseguição, ela é uma forma de identificação. Ela é uma maneira de identificar-nos com Cristo Jesus. Sofremos porque nós vivemos uma vida que não encaixa na sociedade. Sofremos porque nós temos decisões que a sociedade não aceita. Nós temos escolhas que as pessoas não entendem. Então, muito do sofrimento nosso precisa ser algo que agradeçamos a Deus, porque é uma forma de dizer que estamos no caminho certo. Então, meu irmão, atenda ao conselho de Tiago. Não se queixe do outro. Ele não é responsável pelo seu sofrimento, pela sua dor. Não se queixe. Mas também o queixar-se pode ocorrer por causa do sofrimento alheio e não do meu. E não do meu. Nós temos ajudado muitas pessoas que, às vezes, não são da nossa igreja. E eu louvo a Deus que a gente tem essa visão, que muitos irmãos têm se movido para ajudar outros que, às vezes, nem fazem parte da fé. E o que acontece é que, em dadas situações, a gente, contemplando, vendo o sofrimento de algumas pessoas, não o nosso, sofrimento alheio, nós também corremos o risco de olhar isso e começar a queixar-nos de outros. Muitas vezes, não nos movemos para ajudar, para minimizar a dor e o sofrimento daquele que estamos vendo, mas é mais fácil. Por exemplo, eu dizia assim, como pode esse irmão estar passando essa situação se fulano, beltrano, são da família, ou se fulano, beltrano, é da igreja dele. E aí olhamos o sofrimento alheio. E por conta do sofrimento alheio, nós nos queixamos dos outros. A queixa, a reclamação, pode também ser contra toda a igreja. quantas vezes você não já ouviu alguém dizendo assim, como pode uma igreja agir desse jeito? Será que essa igreja não está sabendo, não está vendo o sofrimento do irmão? Queixa, lamúria, murmuração. Quando nós olhamos a caminhada do povo de Israel pelo deserto, em muitos momentos, há o registro de queixa, de murmuração contra Deus e contra os líderes que os conduziam. Muitas vezes, se você olhar, por exemplo, Êxodo 14, 11, lá está escrito assim, foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que não fizeste isto tirando-nos do Egito? Reclamação contra Moisés, porque de repente eles estavam vendo os egípcios se aproximarem. foram livres da escravidão, mas diante do perigo que se aproximava, veio a queixa, a reclamação, a murmuração. Se você olhar em Êxodo 17, verso 3, você vai encontrar dizendo assim, mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? A mesma coisa, se você for para números 11, 4 e 6, eu estou só citando alguns textos, você pode encontrar muito mais nesse contexto da peregrinação do povo. Mas em números 11, de 4 a 6, diz, Pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram, quem nos dera comer carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Triste realidade. Deus nos salva, nos liberta, Deus nos promete vida eterna, completa, significativa, Deus promete nos guiar até a Nova Jerusalém, mas na hora que falta algo, na hora que as nossas expectativas não são atendidas, na hora que os nossos desejos não se cumprem, aí nós nos viramos contra aquele que está na nossa frente, contra aquele que nos lidera e começamos a dizer, ah, porque isso me acontece. Alguém já disse que as circunstâncias difíceis, irritantes, podem trazer à tona o melhor que há dentro de um cristão. mas também podem revelar o pior que há dentro de um cristão. O deserto revelou o pior que havia dentro do povo chamado povo de Deus liberto do Egito. Tinha saído da escravidão, não tinha direito a nada, eram maltratados, tratados como animais, e quando alguém morria, era enterrado como animal. quatrocentos anos, mas agora se queixavam contra Moisés e contra toda a sua liderança, em todas as situações possíveis, nunca estavam satisfeitos, nunca eram agradecidos, só reclamavam. e nós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, que fomos tirados do Egito, chamado pecado, por morte de cruz, e então estamos nessa peregrinação até a Nova Jerusalém, e nós? Como é que temos reagido diante dos nossos desertos? Como é que temos reagido quando os nossos desejos não são satisfeitos? Como é que temos reagido quando os nossos projetos e planos não se cumprem? O nosso sofrimento tem trazido à tona o melhor de nós, ou o pior de nós? A queixa ela me faz tirar os olhos do Senhor. Ela me coloca a olhar a dor, sofrimento, a situação. E eu sou tentado a olhar o outro, a encontrar no outro a saída ou a culpa. A culpa. E eu tiro os olhos de quem nunca deveria tirar. eu tiro os olhos do Senhor. Quando nos queixamos de outro irmão por uma situação que nós atravessamos, é porque de fato ainda não entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. O pior é que quando nós nos queixamos de outro irmão, nós terminamos causando divisão dentro da igreja. Divisão entre os irmãos. quando a minha queixa, o meu gemido se volta contra o outro, é porque eu tenho colocado a minha esperança no homem. Nas coisas e não em Deus. E não em Deus. Eu aprendi isso muito cedo. Eu era um jovem pastor e me foi dado a função de diretor de evangelismo da Convenção Batista Piauiense. Nunca esqueci isso. Era muito jovem. E fizemos uma viagem a Bom Jesus do Piauí. E aquela viagem era para falar com um missionário já aposentado. Porque um evangelista não era um descrente, um evangelista da região tinha lesado aquele missionário tinha tirado dele a casa dele. E a gente foi ali para ouvi-lo para tentar mediar uma saída, uma situação. E sabe o que me tocou o coração? É porque enquanto a gente estava ali para tentar resolver no sentido humano de conversar, de trazer a saída e quem sabe até procurar a justiça para ajudar aquele velho missionário, aquele homem de Deus marcou a minha vida porque ele se negava a queixar-se. Ele se negava sequer a abrir a possibilidade de tratar daquele assunto. a decisão daquele servo de Deus era esta situação é do Senhor, a minha vida é dele, a casa que eu perdi foi ele que me deu, quem vai cuidar disso é o meu Deus. Aquilo me marcou profundamente. Sabe mesmo que nós tenhamos motivo motivo ou motivos para nos queixar de alguém. Deveríamos agir como Paulo recomendou aos crentes de Colossos. Olha aí na sua Bíblia em Colossos 3,13 Paulo diz assim suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. se alguém tem queixa se alguém tem reclamação contra outro assim como o Senhor vos perdoou assim fazem vós também a ele. Quando eu começo a viver nesse nível quando eu começo a viver nessa perspectiva então eu começo a entender que a minha vida que tudo que eu tenho que tudo que eu vier a ter que tudo que eu vier a perder está na mão do Senhor. eu não terei que me queixar de ninguém nem contra ninguém. Quer se queixar? Você tem razão na situação perdoe como Cristo lhe perdoou. Aí você diz pastor pastor do céu não não conseguir isso e eu vou lhe confessar aqui do outro lado dessa tela eu também não ninguém consegue sem Deus na vida não há força humana que faça isso a única força que pode fazer isso é a divina é aquela que Deus gera dentro de nós e nos faz agir acima das possibilidades do homem acima das possibilidades humanas pense comigo quem nos sustenta quem pode mudar o quadro da nossa situação quem pode mudar a situação em que nos encontramos quem só o Senhor então nós precisamos aprender a levar as nossas queixas ao Senhor não como reclamação mas como entrega nós precisamos aprender a lamentar diante do Senhor a fazer dele o juiz das nossas causas e jamais atribuir culpa a quem quer que seja foi assim que agiu o salmista veja a sua bíblia no salmo 142 1 e 2 e o salmista diz assim com a minha voz clamo ao Senhor com a minha voz ao Senhor suplico derramo perante ele a minha queixa diante dele exponho a minha tribulação o nosso coral canta essa música canta este salmo eu aprendo a levar minha queixa ao meu Deus eu aprendo a clamar com o Senhor com a minha voz a suplicar o Senhor com a minha voz a derramar perante ele a minha queixa a expor a ele a minha tribulação é o Senhor que tem que ouvir o nosso gemido não como reclamação repito mas como pedido de socorro como entrega como diz o salmista no salmo 46 verso 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia Davi aprendeu a lançar ao Senhor as suas dores e aflições em segundo Samuel capítulo 22 verso 7 ele diz na minha angústia invoquei ao Senhor sim a meu Deus clamei do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos Davi diz olha o meu lamento a minha queixa foi para o Senhor e lá do seu templo da sua casa da sua habitação ele ouviu o meu clamor meu irmão minha irmã você que me ouve que me assiste nesse momento que talvez passe por dificuldades tão grandes que só Deus o sabe a minha vida e a sua vida pertence ao Senhor estão nas mãos do Senhor nossas queixas devem ser levadas a ele em oração e em confiança jamais 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 devem ser lançadas contra o outro eu creio que você conheça o hino 155 do cantor cristão cujo título é em Jesus amigo termos este hino foi escrito por José Finscriven que nasceu na Irlanda era um homem que possuía fortuna e educação mas na noite anterior ao seu casamento sua noiva afogou-se na sua tristeza profunda e na sua melancolia que o perseguia durante toda a vida ele reconheceu que somente seu amigo querido Jesus poderia lhe dar o consolo e ouvir as suas queixas mas o sofrimento dele não terminou aí noivo pela segunda vez no Canadá sua noiva adoeceu gravemente e também faleceu ele sofreu perdas financeiras e adoeceu profundamente a sua mãe adoeceu e um dia ele escreveu uma carta a sua mãe e naquela carta ele incluiu a letra destino na verdade o hino foi publicado anonimamente foi um vizinho dele que foi ajudá-lo durante a sua enfermidade que viu a poesia escrita rabiscada num papel ao lado da sua cama escrevem publicou uma pequena edição dos seus poemas em 1869 e lá está este hino um dos mais conhecidos do cristianismo e o hino diz assim em jesus amigo temos mais chegado que o irmão ele manda que levemos tudo a deus em oração ó que paz perdemos sempre ó que dor no coração só porque nós não levamos tudo a deus em oração temos lutas e pesares enfrentamos tentações mas conforto recebemos indo a cristo em oração haverá um outro amigo de tão grande compaixão aos contritos jesus cristo sempre atende em oração e se nós desfalecemos cristo estende-nos a mão pois ele é sempre a nossa força e refúgio em oração se esse mundo nos despreza cristo nos dá consolação e em seus braços nos acolhe e nos ouve a petição queixa não entrega a cristo jesus há um outro hino no cantor cristão que eu creio que você também conheça 454 vitórias nas lutas é o título e é muito semelhante ao 155 só que este foi escrito pelo pastor manuel avelino de sosa pastor manuel avelino foi pastor da primeira igreja batista de niterói no rio de janeiro na época da construção do templo da igreja era uma época de muita perseguição em todo o brasil e numa noite quando o templo estava quase concluído houve uma grande tempestade com ventos muito fortes na cidade de niterói e o templo foi abaixo para piorar os marginais depois da tempestade entraram no resto do templo caído e queimaram tudo de móvel que tinha lá dentro diante daquela situação como todo crente deve fazer o pastor manuel avelino de sosa entregou-se a oração a leitura da bíblia buscando conforto para sua alma e ao mesmo tempo orientação de deus para seguir em frente para reerguer aquele templo e foi naqueles dias de luta de oração em que as suas queixas eram levadas ao senhor que ele encontrou na palavra de deus o texto que lhe trouxe conforto e orientação para aquela hora romanos 8 31 e 32 que diremos pois a estas coisas se deus é por nós quem será contra nós aquele que nem seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como não nos dará com ele todas as coisas e então o pastor Manuel Avelino sentou-se pensou em todas as perseguições que estava sofrendo em toda a situação daquela tempestade como o templo foi destruído e como a população estava reagindo zombando da igreja e deus lhe deu inspiração para escrever este livro temos temos por lutas passado umas terríveis cruéis mas o senhor tem livrado dela e seus servos fiéis força e poder nos tem dado ele nos tem sustentado dando-nos sua mão vida de paz perdão salvação e no estribilho ele escreveu sim Deus é por nós quem nos vencerá dá-nos-á por de real Deus nos guardará defender-nos-á livrará do mal vamos irmãos cantar nosso senhor louvar exaltar sim Deus tem nos prometido uma vitória cabal não se tem ele esquecido que na palavra real ele nos tem protegido tudo nos tem garantido graça e favor sem paz assim todo bem está que a nos dá o senhor cuida ampara ele nos conhece ele sabe das nossas dores e sofrimentos ele está pronto a ouvir o nosso lamento as nossas queixas levemos ao altar nossa vida é do senhor não precisamos nos queixar de ninguém nem de situação alguma a nossa vida é dele se ela se for é porque ele tirou e nos levou para ele se ela ficar é porque ele ainda tem algo para nós nessa caminhada ainda não cumprimos o propósito integral dele na caminhada então ele há de nos sustentar enquanto na caminhada tivermos algo a realizar com ele para ele nada pode nos alcançar nada pode nos tirar enquanto ele não quiser então meu irmão não se queixe não reclame confie no senhor e você que não é crente que está nos assistindo nesse momento participando conosco desse culto que talvez esteja se queixando da situação de um de outro culpando ABCD entregue a sua vida ao senhor põe a sua vida nas mãos dele porque se você fizer isso você vai entender que não vale a pena reclamar você vai entender que pode descansar no meio da tempestade você vai compreender que mesmo no meio do pânico você terá segurança por quê? porque a sua vida será do Senhor conta-se de um garotinho que estava no navio e no meio do mal houve uma tempestade muito grande e muita gente correndo todo mundo tentando pegar bote todo mundo tentando pegar culete até que alguém passou num dos camarotes e a porta se abriu por causa da tempestade e lá estava a criança brincando no chão e o homem então apavorado virou-se para aquele garoto e disse meu filho você está brincando você não vê que esse navio está prestes a afundar e o garotinho continuou brincando apenas virou para aquele interlocutor dele e disse não se preocupe meu pai meu pai é o comandante não se preocupe meu pai é o comandante a sua vida pode estar quase afundando o seu navio pode estar indo a bancarrota mas se o comandante mas se o comandante for o senhor ele passa na tempestade por isso eu desafio você a colocar sua vida nas mãos do senhor diga para ele senhor eu tenho andado errado eu tenho andado desgarrado perdoa os meus pecados limpa o meu coração recebe a minha vida toma conta dela diga para o senhor senhor torne-se o piloto o comandante da minha vida faça isso se você fizer eu queria que você entrasse em contato conosco aqui na nossa página no nosso canal você vai encontrar os nossos contatos entre em contato conosco nós queremos lhe ajudar no crescimento da fé em Cristo Jesus Deus abençoe você obrigado pai por essa noite por tua palavra que nos dá direção ó Deus aqueles que nos ouvem que participam conosco que nos veem se são crentes no senhor que o senhor os sustente os fortaleça que não se queixem nem reclamem mas que coloquem as suas queixas e reclamações no teu altar e aqueles ó Deus que convivem que estão aqui conosco que não são crentes que possam entregar a vida ao senhor enquanto é tempo para que o senhor lhes dê norte segurança para que o senhor lhes sustente no meio da tempestade ó Deus nos dá uma semana na tua presença em nome de Jesus amém que o senhor lhes dê o senhor lhes dê o senhor lhes dê Tchau, tchau.